Então, vejamos agora os biomarcadores no astrocetoma. Como já foi dito, os primeiros biomarcadores eram os histológicos. Eram utilizados inicialmente nos anos 50 pelo Instituto das Forças Armadas na Meio Clínica e depois foram uniformizados pela OMS. Mas foi só até 80 que o primeiro marcador genético do glioblastoma foi lançado com a produção de uma proteína chamada TP53, tumor protein 53. As pessoas só chamam de TP53. E daí, em 2008, 2010, descobrimos a importância de outros marcadores que eu vou mencionar. Que é MGMT e IDH1 e IDH2. Claro, existe uma nova geração de biomarcadores, mas não utilizamos. O único que é utilizado em situações clínicas é a mutação TERT. TERT vai ter uma mutação em glioblastomas, IGBs, que chamávamos do tempo primário. Então, o que os patologistas fazem quando recebem tecido de um tumor primário? A primeira coisa, histologia tradicional. Grau 1, grau 2, 3 ou 4. Por quê? Porque isso está disponível no mundo todo. Todo patologista sabe fazer isso. As características são muito bem definidas e nós entendemos quais são as implicações biológicas e clínicas. Então, quando nós vemos uma neoplasia no cérebro, começa com a classificação da OMS. E daí, analisam a primeira geração de biomarcadores, TP53, mutação TP53, o status do MGMT na mutação IDH. Em algumas situações, a mutação TERT, sempre procuram essa mutação TERT. Então, o que é MGMT e IDH? Quando você tem ventilação, significa que uma célula neoplássica tem o seu DNA danificado. E como tem essa danificação, é submetido à apoptose. Então, isso acontece em dois terços de todos os glioblastomas. Melhor prognóstico, o que desenvolve a pseudo-produção. E na mutação IDH, não significa muita coisa, mas associado a um perfil genético que leva a melhor prognóstico. E vamos falar sobre isso nesses próximos momentos. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre TERT. Então, o que podemos ver nos braços longos do cromossomo, e à medida que nós envelhecemos, eles diminuem em comprimento, e os cromossomos são mais suscetíveis a mutações. Mas, se há uma célula que é uma mutação normal e TERT protege, aí é possível se reproduzir para sempre. Então, há um encolhimento dos telômeros, e daí essa célula tem melhor oportunidade de sofrer a apoptose e de morrer. Então, quando você analisa as grandes entidades, como o Google, Apple, etc., que estão querendo nos fazer imortais, uma coisa que eles estão tentando descobrir é como trabalhar nos telômeros para não haver mutação dos nossos cromossomos, para que possamos viver mais anos, quem sabe até imortalidade. Muito bem. Vamos começar com este diagrama. E não prestem tanta atenção nisso agora, porque vocês vão ver umas 20 vezes durante a minha palestra, mas, um pedaço de tecido, e daí o patologista vai dizer, é um glioma, grau 2 ou grau 3. E daí ele vai procurar mutação IDH e dividir em duas grandes famílias. Mutação IDH positiva, 80%, 90%, e sem mutação IDH. Então, não pense mais nada por enquanto. A mesma coisa vai acontecer para a glioblastoma grau 4. Eles vão analisar e dividir naqueles que têm mutação IDH, que é a minoria, e aqueles que não têm mutação IDH. Aí será a maioria deles. Então, aqui, nesse slide anterior, a maioria deles terá mutação IDH, a minoria sem mutação IDH. Agora, aqui é o contrário. A maioria tem a mutação, a minoria, e a maioria não terá mutação IDH. Por que isso é importante? Mutação IDH é presente em 80% de todos os gliomas graus 2 e 3. Mutações IDH são ausentes em 90% dos glioblastomas. E é isso que nós chamávamos de um glioblastoma primário, porque achávamos que era algo de novo no cérebro. E a mutação IDH é presente em menos de 10% dos glioblastomas. É o que achávamos de um glioblastoma secundário, porque acreditávamos que esses pacientes vivem mais tempo, porque inicialmente eles tinham um glioblastoma grau 2, um glioma que se gerou um astrocitoma e depois degenerou em um glioblastoma multiforme. E achávamos que essa progressão significava maior sobrevida dos pacientes. Muito bem. Voltando àquele mesmo slide, diagnóstico, descobrimos que há mutação IDH e agora vamos procurar cromossomos 1P19Q e se estão deletados é oligodendroglioma. As características moleculares são mutação IDH e correlação 1P19Q. Geralmente é grau 2, então podem ser até grau 3 e tem a maior sobrevida de qualquer glioma. Então, não importa se você acha que é baixo grau, grau 2, são tumores altamente malignos e todos vão acabar matando o paciente. oligodendrogliomas geralmente são frontais e infiltram o córtex, por isso que os pacientes têm convulsões. Alto sinal T2, nenhuma restrição ADC, geralmente tem calcificações. Perfusão geralmente é baixa, mas pode ser alta em oligodendrogliomas de baixo grau. Exemplo típico. Infiltração do córtex sem realce de gadolíneo, sem perfusão. Agora, quando você vê algo que assemelha uma neoplasia primária no cérebro adulto e tem realce em contraste, até que, prova o contrário, é um glioblastoma multiforme. Mas durante um tempo, o termo multiforme foi esquecido do termo glioblastoma, era só glioblastoma, agora está sendo utilizado novamente porque todo mundo usa e nós sabemos exatamente o que é. Aqui um outro exemplo, a neoplasia altamente calcificada e alta perfusão porque, histologicamente, esses tumores têm essa rede de vasos sanguíneos e a presença dessa rede de vasos sanguíneos que podemos ver aqui na histologia, que leva a aumento da perfusão sem estar associado a um grau mais alto. Aqui, dos dados SEER dos Estados Unidos, analisando 3.500 com ressecção e biópsia. Então, possibilidade de morrer para graus 2 e 3. Então, achamos que talvez uma ressecção desses tumores não seria indicado nesses pacientes porque não vai comprometer o resultado final do paciente. Muito bem. Voltamos ao mesmo slide. graus 2 e 3, IDH, mutação. Só que, neste caso, correlação de 1p19q não estará presente. Então, você não pode ter um oligodendroglioma porque, para ter esse tipo, essa correlação tem que estar presente. Então, o astro se toma, geralmente em grau 2, diagnóstico, mas pode ser grau 3. Tem a segunda maior sobrevida. Aqui, mais uma vez, altamente infiltrativo e mata o paciente, geralmente é frontal, temporal. Aqui, realce variável, geralmente não há. Perfusão é baixa, permeabilidade é intacta, calcificações são raras. E os achados típicos, alta intensidade T2, sem realce de gadolinium, sem difusão restrita, perfusão, permeabilidade é intacta, esse padrão, com uma pequena elevação de colina, nenhuma presença de lipídios ou lactato. Muito bem. agora, o último grupo desses tumores, analisamos patologia. Então, aqui, não há uma ideia de mutação, que nós chamamos do tipo selvagem de tumor. Não há mutação P19Q, um astrocitoma, mas, diferente dos outros, geralmente é grau 3. e, a sobrevida geral vai ser muito ruim, um ano e meio, mais ou menos, quase idêntico aos glioblastomas. Então, esse tumor, apesar do fato que, pela histologia, é um astrocitoma, mas, pela sua característica molecular, e seu comportamento, vai ser um glioblastoma. E é isso que as pessoas chamam de um glioblastoma molecular. geralmente é temporal, infiltra uma ínsula, nos gânglios de base, alto sinal, alta perfusão. Muito bem. Agora, vejamos grau 4, o glioblastoma. Por definição, não tem a deleção e a mutação IDH, e aqueles que não tem mutação IDH. Aqueles que têm a mutação, vão acontecer em pacientes mais jovens, talvez um pouquinho melhor, dois anos, mas, mesmo assim, o prognóstico vai ser muito, muito ruim. Agora, geralmente, é muito benigno. Aqui está 1. Tem alta intensidade T2, nenhuma restrição em difusão, nenhum realce de gadolinium. E como que nós podemos descobrir se esses tumores têm a mutação IDH? Bom, você pode fazer de uma forma bem sofisticada ou você pode fazer por imagem. Algumas técnicas ajudam você a identificar a presença de mutação de IDH. Por quê? Vejamos isso aqui. Lembre-se, quando estamos analisando a espectroscopia, são coisas que acontecem no citoplasma. Você não pode ver outras coisas que estão acontecendo dentro das células ou... Sabemos que no corpo humano todas as células, aminoácidos, ácidos graxos, etc. Como conseguir tudo isso em citrato, isocitrato, isocitrato e IDH, quando você é uma pessoa normal, que nós esperamos que todos nós sejamos, pega o isocitrato e converte em alfa-quietoglutarato, mas tem o IDH que mutou e essa mutação não está sendo produzida, existe uma via alternativa, então transformamos glutamina em glutamato e daí transformamos glutamato em alfa-quietogluramato. agora, como não há IDH, vai causar a produção de uma forma mutante de IDH e essa forma mutante de IDH consegue metabolizar aqui, então, na espectroscopia, você verá isso, que é uma indicação da mutação. Mas a forma mais simples de fazer é analisando o T2 flare mismatch. e isso tem sido uma experiência parecida da NYU. Eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com T2 flare mismatch. Aqui nós temos um tumor primário, vejam a intensidade de sinal desse tumor no flare, é meio escuro e T2 mais claro. Então, aqui, esse mismatch em 98, 99% dos casos vai indicar que é uma mutação IDH, ou seja, muito fácil fazer, é algo que você pode fazer diariamente. Muito bem, mais uma vez, voltando ao mesmo slide, glioblastoma, agora vamos analisar aqueles que não têm a mutação IDH, que é na maioria dos glioblastomas, 90% deles, tem o pior prognóstico, a maioria morre um ano depois do diagnóstico, isso ocorre em pacientes com idade mais avançada. Glioblastomas, que achamos que é desse tipo borboleta, no corpo caloso, tem hiperfusão mesmo em regiões onde não há realce, uma refusão restrita, neoplasia, então quer dizer, nós todos já vimos esse tipo de coisa, e esse tipo de neoplasia também acontece em crianças, quando vemos glioblastomas em crianças, é a mesma característica do que um glioblastoma no adulto, vejam bem, essa criança, coloca esse tumor no adulto, você não terá nenhum problema dizendo que as características de imagem sugerem que é um glioblastoma, e lembre-se que geralmente nós achamos que um glioblastoma é o tumor maligno mais comum ou mais primário, mas também é também em crianças, e pode estar associado a síndromes que levam a câncer, eu sei que nós temos muitos pacientes com síndrome Leigh-Fraumeni, eu não sei em outros como Hopkins, é a imagem uma vez por ano para ver, e essa coisa que eu não sei nada a respeito, que é síndrome de mismatch repair, mas existe um ótimo artigo sobre isso para o último ano, é interessante consultar. Agora, mutação IDH é extremamente rara em glioblastomas em crianças, e portanto, a maioria desses glioblastomas em crianças se encaixam na categoria que nós chamamos de um glioblastoma primário, mesmo aqueles que tem a mutação IDH tem um prognóstico ruim, porque tem uma outra mutação é a mutação K27 e a sobrevida é terrível, 15 meses, diferente dos adultos, onde glioblastomas são mais comuns em homens do que mulheres, glioblastoma nos casos pediátricos podem ser congênitos, presente no ultrassom, e o paciente pode obter isso cedo na vida. Agora, vamos voltar, estamos no final, só para recapitular, na realidade, quando você vê as características moleculares de astrocitomas, só tem três tipos de astrocitomas, né, ou gliomas, oligodendroglioma, caracterizado pela eleição 1P19Q, e IDH positivo e TERT positivo e tem a maior sobrevida, 8 a 14 anos, e daí é um segundo tipo de tumor, 1P19Q não sofre mutação, IDH sim, TP53, TERT é negativo. Então, todos têm uma boa sobrevida, 3 a 8 anos, e daí nós temos essa grande família que se encaixam na categoria de glioblastoma. São três tipos de glioblastomas, como já foi dito. Primeiro, não há coadaleção 1P19Q do tipo selvagem, não há mutação IDH, TERT negativo, então, quer dizer, aqui são gliomas grau 3, que não são anapásicos, porque biologicamente e do ponto de vista molecular, se comportam exatamente como glioblastoma. agora, o segundo tipo, que é o mais comum dos glioblastomas, que é o secundário, que não tem deleção, IDH positivo, TERT negativo, e o terceiro tipo, que é o pior deles, que era o que chamávamos de primário, não há mutação, IDH, mas na verdade todas essas coisas, tem um prognóstico muito ruim, pacientes morrendo em um ano a um ano e meio, após o diagnóstico, então é assim que a gente tem que pensar nos gliomas, muito bem, estamos no final da minha palestra, e eu acho que estou no meu tempo, então, para concluir, mutação, 1P19Q significa oligodendroglioma, é o marcador genético que caracteriza isso, independente da estopatologia, se geneticamente esse tumor tem essa lesão, não pode ser nada mais do que um oligodendroglioma, e lembre-se alguns anos atrás, falávamos de uma mistura de coisas, não é nem preto, nem branco, oligo, astrocitoma não existe mais, ou você é astrocitoma ou oligodendroglioma, você não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo, mutação, IDH, melhor prognóstico, e nós sabemos que os glioblastomas são aqueles que são mais secundários e têm uma vida maior. Astrocitomas que mutação IDH ou não mutação de IDH e que se comportam exatamente como glioblastomas, glioblastoma molecular, intensidade senal T2 e a mutação IDH. Então, se você tem uma neoplasia e a imagem é de baixo grau, ou seja, 100 reais se baixa por função, mas se os resultados voltam sendo um glioblastoma na histologia, você pode predizer que aquele glioblastoma provavelmente terá mutação IDH, porque essa mutação IDH tem características que na imagem são muito mais benignos do que o grau histológico que recebem no laudo patológico. E outra coisa, podemos predizer a mutação IDH com espectroscopia ou utilizando o mismatch, que é muito bom, funciona em 98, 99% dos casos. E lembre-se que independente do grau tumor, pode ter metilação positiva, aqueles que têm um resultado um pouquinho melhor, aqueles que vão responder melhor, e que o único fármaco utilizado nos últimos anos que aumentou a sobrevida dos pacientes com tumores cerebrais primários da linha astrocitoma. Então, com isso, eu quero finalizar e não sei se vocês têm perguntas, dúvidas, não sei se tudo ficou claro para vocês, mas enfim, alguma pergunta, alguma dúvida? alguma dúvida? Eu não estava aplaudindo para mim, eu estava apenas tentando responder. A próxima palestra, discussão de casos, com a doutora Isley.